Ó, então feitas as costuras já no corpo, agora vamos fazer o detalhe dos olhos. Eu vou colocar essa linha mais fina na agulha e vou fazer um nozinho. Vou trabalhar com ela dupla aqui. Vou fazer um nozinho aqui nessa ponta e vou passar essa linha aqui por baixo. Eu vou tirar um pouquinho de enchimento porque eu pus bastante e aqui a gente vai usar a garrafa pet pra deixar o pescoço bem durinho. Então, eu tenho que deixar um espacinho aqui pra garrafa encaixar. E aqui, ó, eu vou passar essa linha pegando apenas aqui, ó, na lateralzinha dos olhos. E vou vir aqui no olhinho de cá e vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer apenas a lateral. Eu vou voltar aqui e vou passar esse fio de novo. E a mesma coisa eu vou fazer de cá. Vou passar o fio novamente. E vou passar o fio novamente. E vou passar o fio novamente. E vou passar o fio novamente. Aqui eu puxei muito, escondeu aqui atrás dos olhos, mas é só você puxar assim, ó, para que encaixe certinho, tá? Aí, e a mesma coisa de cá. Feito isso, eu já vou passar essa linha pra baixo, pra arrematar. Ó, é um detalhe simples, mas que no final dá uma diferença, né? Fica bem bonitinho. Aí eu faço um nozinho aqui, ó. Em um dos pontos aqui por dentro. Só pra ter certeza que vai ficar certinho. É só cortar aqui, coloco esse excesso pra dentro. Ó como ficou. Agora, eu vou colocar a linha preta na agulha. Já fiz o nozinho nela, vou passar aqui por baixo também. E vou vir aqui, ó, nessa parte de cima do olho. E vou fazer um detalhe aqui, ó. Esse detalhe eu vou pegar aqui no pezinho da linha branca. E vou vir de cá e fazer a mesma coisa. Fazer só um contorno aqui na parte de cima. Vou voltar aqui, vou fazer novamente esse contorno. Vou vir aqui no pezinho da linha branca. Vou pegar um pezinho aqui acima, pra não sumir debaixo do olho. Olha como fica. É só um detalhe. Aqui eu vou pegar mais um pouquinho da minha cola e pôr nessa lateral aqui, ó. Que aí ela vai prender e essa parte branca aqui vai ficar aparente, ó. Aproximando aqui pra você visualizar melhor. Tá vendo? O detalhe preto, às vezes, não dá tanta aparência, porque o olho também é preto. Mas, ele dá uma diferenciada no trabalho. Ó. Deixa o olhinho mais bonitinho. Se você quiser fazer cílios, essas coisas, pode fazer também. Mas, aí, você teria que fazer esse traço preto maior. Que aí, daria pra fazer o cílio. Mas, esse aqui, como vai ser um menino, então, eu não vou fazer com cílios, não. Vou deixar pra fazer o outro com cílios. Aí, basicamente, você vai fazer um ponto a mais aqui, ó. Vou fazer esse aqui com cílios, pra você seguir todo o passo a passo e chegar na parte do olho e você saber como fazer. Aí, vem uma carreira aqui acima. Ó, vem uma carreira acima, volta no mesmo pezinho, um pontinho do lado. Então, aqui tá o primeiro cílios, ó. E, aqui, volta no mesmo lugar aqui, ó. Que, aí, você faz o segundo cílios. Eu já vou fazer aqui no outro também. Vou deixar esse aqui, a menina. Aí, o outro eu faço simples, sem esse detalhe. Tá vendo? Fica desta forma, ó. Aí, aqui, eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, um ponto pra fora do olho. Saio um pontinho aqui acima. Volto no mesmo pezinho. Venho num pontinho aqui ao lado. E volto no detalhe aqui que nós estamos fazendo da sobrancelha. Um pontinho também, bem pertinho do pezinho do outro. Vamos ver se ele vai ficar muito grande. Vai, ó. Em vista desse segundo, ele vai ficar grande. Eu vou voltar aqui, ó. Um pouquinho, pouca coisa, tá vendo? Não é nem um ponto direito. É metade do ponto. Ó, voltei. Então, aqui, ó, bem pertinho. Eu já saio lá embaixo pra fazer o arremate dessa linha preta. Aí, eu corto o fio. Só pra mim dar uma ajeitada antes de puxar, porque se não der forma e se precisar a gente volta e faz novamente. É isso mesmo, tá vendo como fica? Só um detalhe simples, mas que no geral, fica bem bonitinho. Dá um charme no trabalho. Agora, eu vou arrematar essa linha preta. Vou fazer um nozinho. Como eu passei pela manta acrílica, a própria manta vai segurar esse fio. Aí, feito o nó, é só colocar para dentro. Agora, vamos fazer o focinho. O focinho vai ser com essa mesma linha do chifre, tá? Então, coloquei a linha na agulha. Agora, vamos posicionar aqui, ó. Também, pela cabeça. Vou passar o fio. E vamos fazer o focinho. Posicionando entre os olhos. Aqui, a gente tem que... Ó, tá vendo? Eu peguei aqui nesse sentido, então, eu tenho que vir nesse sentido também. Vou deixar uma ponta aqui embaixo, para depois arrematar e colocar o nozinho para dentro. Então, ó, vindo nesse sentido, então, é aqui que eu tenho que inserir essa minha agulha. E vou sair aqui embaixo, ó. Centralizando entre essas duas passadas que eu vou fazer aqui em cima. Vou voltar aqui. E vou vir aqui embaixo. Vou voltar aqui em cima agora. Ó. Ficou desta forma. Aí, o que eu vou fazer? Vou passar várias vezes até fechar esse triângulo. Porque ele tá um triângulo, ó. Aí, eu vou passar várias vezes. Vou passando até fechar todo esse triângulo. Ó. Passei várias vezes. Aí, agora, a última vez que eu vou passar aqui, ó. Eu vou sair aqui no cantinho. E vou fazer mais uma reta aqui por cima. Uma ou duas retas. Ó. Volto aqui. E... Olha como ficou. Fica bem bonitinho o nariz, né? Aqui nem precisa passar outra vez. Aqui eu já vou passar lá pra baixo. Pra fazer o arremate aqui no início. Então, voltando aqui. Passei a linha aqui pra baixo. Só vou fazer o nozinho. E botar a linha pra dentro. Olha como ficou o narizinho. Agora, é só ajeitar o enchimento aqui dentro. Porque a gente mexeu pra passar a agulha. Acaba que tira do lugar. Aqui eu deixei um espacinho. Não enchi até a boca, não. Aqui a parte de cima tá bem cheinho. Aqui do focinho também, ó. Tá bem cheinho. Mas deixei um espaço aqui. E deixei um espacinho aqui também do pescoço. Que eu vou utilizar um pedacinho de garrafa, ó. Esse aqui é a garrafa pet, tá? Esse tamanho, eu cortei ele, ó. Com 5 centímetros por 10. Então, é bem pequeno mesmo. Eu nem vou passar durex, que não precisa. Eu vou só enrolar assim, ó. E vou encaixar aqui no corpo. Pra deixar ele solto. Que na hora que eu soltar aqui, ó. Ele vai abrir. E vai ficar num tamanho certinho. Aqui, ó. Da circunferência, tá? A intenção é que ele abra. Por isso que eu não vou passar durex. E vou encaixar na cabeça. Ó. Tá vendo? Ele também entra na cabeça justinho. Entrou justinho, é a hora de fazer a costura. Você vai firmar, ó. E vai pegar as laçadinhas de cada ponto aqui, ó. Não tem segredo essa costura. Da mesma forma que costuramos. Pega uma aqui, pega uma no pescoço. E vai. Vai fazendo por toda a volta. E observando se tá centralizado aqui, ó. Nas perninhas, tá? Tem que tá centralizado aqui. O rostinho. Aí é só fazer a costura, tá? É uma costura simples. Para fazer a orelha, vamos fazer um círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar seis pontos baixos. Vou fechar o círculo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Ou você faz um ponto baixo e coloca o marcador. A forma que você preferir, tá? A próxima carreira, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Ela será toda de aumento. Ficaremos ao todo com doze pontos baixos. Ó, eu fiz a carreira de aumento e depois eu fiz mais seis carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras feitas. Aqui eu posso cortar esse fio do tamanho que dá pra fazer a costura. Vou puxar aqui. Eu vou fazer um detalhe aqui na orelha, que eu vou dobrar ela assim, ó. Vou dobrar ela desta forma e vou fazer um detalhe com a linha mais clara. A mesma linha que fizemos a parte aqui do focinho. Eu faço um círculo mágico. Dentro do círculo eu coloco seis pontos baixos. Fechei o círculo. Finalizo com um ponto baixíssimo. Já subo uma correntinha. No mesmo lugar eu vou fazer dois pontos baixos. E vou fazer ela toda de aumento. Ao todo, vou ficar com doze pontos baixos. Feito os doze pontos, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio do tamanho que dá pra fazer a costura. Passo aqui por dentro da laçada e vou colocar essa ponta aqui na agulha. Então, coloquei o fio na agulha, é só posicionar aqui na orelha e costurar. Só fazer a costura por toda a volta. Ó, você pode pegar a laçadinha de baixo de cada ponto pra fazer essa costura. Só ir pegando cada laçadinha. Ó, fiz toda a volta. Passei a linha aqui pra dentro, ó. Aqui eu faço um nozinho pela parte de dentro. Pode cortar esse excesso. Agora eu vou colocar essa ponta aqui na agulha. Então, coloquei na agulha. Agora nós vamos dobrar a orelha assim, ó. Nós vamos costurar ela desta forma. E pra isso, eu passo essa linha aqui, ó. Só na pontinha de cá. Dou uma tensionada. Volto aqui na pontinha. Passo de novo e dou uma tensionada. Porque nós precisamos deixar ela fechadinha assim. Tá? Passar aqui mais uma vez. Ó. Feito isso, vamos costurar aqui na cabeça. Você vai posicionar aonde você preferir. Ou junto aqui, ó. No pezinho do chifre. Ou mais embaixo. Eu vou preferir costurar aqui. Aí você faça as duas iguais. E faz a costura na cabeça. A costura também é simples. É só pegar aqui na cabeça. Volta aqui na orelha. Dá uma puxadinha. Vai posicionando pra ver o jeito que você quer. Volta aqui na cabeça. Ó. E vai ficando desta forma. Finalizou a costura. É só arrematar e esconder a ponta. Para fazer o rabo, nós vamos fazer um círculo mágico. Dentro do círculo, vou fazer seis pontos baixos. Vou fechar o círculo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. A segunda carreira, eu vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ao todo, nós vamos ficar com seis pontos baixos. E já finalizo a segunda carreira. Olha como ficou. A terceira carreira, eu vou fazer três pontos baixos. No próximo ponto, eu faço um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E no próximo, também um aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Me restou apenas um ponto, eu faço um ponto baixo. E vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Ao todo, ficamos com oito pontos baixos. Porque tivemos dois aumentos nessa carreira. A próxima carreira, eu vou fazer, novamente, três pontos. Um, dois, três. No próximo ponto, eu já faço um aumento. No próximo, um aumento. No próximo, um aumento. Então, eu fiz três aumentos nessa carreira. E agora, eu finalizo com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Então, total, ficamos com onze pontos. A próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Não vai haver aumento nessa carreira. Então, continuamos com onze pontos. Agora, eu vou fazer cinco pontos baixos. E vou finalizar a carreira fazendo pontos baixíssimos. E aqui, eu vou fazer cinco pontos baixos. Eu vou ficar no total com onze pontos. Cinco pontos baixos e seis pontos baixíssimos. E aqui, eu já finalizo a carreira. Certo? A sétima carreira, eu vou fazer idêntica. A sétima carreira, eu vou fazer cinco pontos baixos. E seis pontos baixíssimos. E finalizo com um ponto baixíssimo a carreira. Continuamos com onze pontos ao todo. Cinco pontos baixos e seis pontos baixíssimos. Vou cortar do tamanho que dá para fazer a costura. Passo aqui por dentro da laçada. Esse lado que fizemos o ponto baixíssimo, nós vamos posicionar assim, ó. Para cima no corpo. Os pontos baixos ficam para baixo. Para dar a impressão que o rabinho está entortado para cima. Que aí, ele sentadinho, a impressão que dá, ó. Que ele está para cima. Se eu fizesse os pontos, ele ia só ficar reto, né? Se eu fizesse apenas pontos baixos. Ele ia ficar reto assim. Mas com os pontos baixíssimos, ele dá essa curvadinha. Fica bem bonitinho, né? E o rabinho dele é pequeno. E é mais cheinho, né? Então, assim, a parte de baixo eu não afinei. Deixei ele um pouquinho mais grossa, aqui em cima a pontinha. E fiz dessa forma para ele ficar curvado. Aí é só costurar no corpo. Não precisa pôr enchimento. Coloca só se você quiser. Porque é uma pecinha muito pequena. Tá? Então, é dessa forma que faz o rabo. Com a linha vermelha, agora, nós vamos fazer um cordão de correntinhas. Aqui no meu caso, eu fiz 16 correntinhas. Você vai fazer e medir no pescoço do seu trabalho. Porque pode ser que dê diferença. Porque cada artesão tem uma tensão no ponto. Então, é normal que dê diferença no tamanho. Eu fiz até ficar justinho no pescoço e encontrar uma ponta com a outra, ó. Desta forma. Aí você faz o seu cordão de correntinhas. Feito o cordão, eu vou fazer mais uma pra virar. E venho aqui, ó, na segunda corrente. E começo a fazer pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo pra cada correntinha. Ó, fiz um ponto baixo pra cada corrente. Vou cortar esse fio. Passa aqui por dentro da laçada pra não desmanchar. E vou pôr essa linha na agulha. A linha do início do trabalho, eu vou passar por baixo dos pontos aqui, ó. Que aí ela já fica arrematada. Vou cortar esse excesso. Agora eu vou colocar a ponta maior na agulha. E vou fazer a costura da peça aqui no pescoço. Eu vou colocar a costura pra frente, porque eu vou colocar um sininho aqui na coleira. Aí é só costurar. Tá vendo? É uma costura simples. E que fica bem bonitinho no trabalho. Aqui, ó, é só fazer o nozinho. Fazer o nozinho aqui. Pegar uma laçada do ponto que tá mais justinho, que aí o nozinho fica mais escondidinho. Ó. E passa pra dentro do trabalho. E corta esse excesso de linha. Com a garrafa ficou bem legal, né? Que aí a cabeça ficou bem firme, ó. Eu gosto muito de utilizar a garrafa, porque tava reutilizando o material, né? Não precisa tá colocando coisas que você pode tá utilizando. Tipo, a cola quente, você acaba desperdiçando, né? Porque você poderia tá usando pra algum outro artesanato. E a garrafa pet, você vai tá reutilizando. E não é perigoso, né? Não machuca, não é... Não tem perigo de se machucar. Olha que gracinha que fica. Aí, você vai fazer o sininho e colocar aqui na frente. Você pode colar com cola pra artesanato, cola pra tecido, ou fazer a costura dele. Eu vou deixar aqui no cantinho o card do sininho. Que aí você entra pra você olhar o passo a passo, tá bom? Eu tenho ele lá no passo a passo de dois tamanhos. Eu fiz ele assim. Ó, fica grande, tá vendo? E fiz o menor. Aí, o menor, se você quiser, você pode fazer dois e colocar. Ou se não, coloca apenas um. Eu vou colocar apenas esse, tá bom? Aí, você pode escolher a forma que você quer colocar. Se você quer costurar, ou se você quer colar. E também é opcional. Se não quiser nem colocar o sininho, ele já tá bem bonitinho desta forma, né? Olha, os detalhes. E assim a gente vai terminar o nosso passo a passo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu mudei um pouco o detalhe aqui, ó. Pra fazer essa rena, né? Ficou diferente. Mas ficou bem bonitinha, né? Comenta aí, deixa um comentário me falando o que você achou. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti